Beija-me com todo o teu amor Se não eu morro de ciúme Então beija-me, beija-me Quero que eu faça o moradinho Beija-me, meu amor e amor Beija-me, beija-me Beija-me, beija-me, beija-me Quero que eu faça o moradinho Se não eu morro de ciúme Coisa boa, tudo bem sim, meu amor Beija-me, beija-me Beija-me, beija-me Beija-me, beija-me Beija-me, beija-me Beija-me, beija-me Beija-me, beija-me 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 E o povo de si no Rio Ai 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 Pus a porra O ventinho do meu bem Dito assim para isso atoa O Tantíssimo que ele tem Ai 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 Pus a lua Virar o chute de perão Columindo a boca Do seu cigarro Chegou na rua Pus a porra Vem cheiro da terra Pus a lua Pus a lua Pus a lua Pus a lua Música